Música Anitta Garibaldi nasceu em 1821 na cidade de Laguna, Santa Catarina. Ali conheceu Giuseppe Garibaldi e com ele se integrou à Revolução Farroupilha, participando de vários combates. Teve seus filhos em plena guerra, lutando, fugindo e defendendo a liberdade. Em 1842, seguiu para Itália, onde também foi lutar pela unidade e independência daquele país, sendo reconhecida então como a heroína dos dois mundos. Morreu aos 28 anos em 1849. Não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado. Morreu aos 28 anos em 1849.